E aí a mão. Eu vou esperar secar um pouquinho e eu vou fazer a voltinha dessa pautinha de preto. Bom, gente, vamos pintar a casinha. Eu deixei isso aqui pra ver onde eu vou colocar ela pra ficar melhor pra vocês verem, tá bom? Tava pegando ali na gaveta. Ó, a casinha vai ser essa aqui, ó. Tá? Vamos pintar de Natal, o que vocês acham? Uma casinha de Natal? Eu já tenho vermelho. Se alguém perguntar que tinta que é essa, essa aqui é tinta PVA, tá? Então vamos começar pintando. Eu vou mostrar pra vocês as casinhas que eu pintei. Uma pessoa, uma vez, comprou uma casinha minha. E ela, outro dia, perguntou se eu tinha. Então eu tô fazendo. Essas casinhas dá pra colocar, fazer virinha. Dá pra colocar. Eu vou mostrar um jeito pra vocês de usar ela, que fica bem bonitinho. Aí eu vou preenchendo aqui. E já a gente tem que ir pensando o que que a gente vai fazer. De pintura, né? Janelinha, portinha. Vamos pensar aqui. Eu pinto as laterais também, tá? Ó. E aí Legenda Adriana Zanotto Agora vamos pintar o telhado e vou dar uma mão de branco no telhadinho, que eu quero fazer tipo neve, né? Então vamos usar um branquinho, desculpa aí gente que balança, eu coloquei o meu celular no suporte que o Vanderlei fez pra mim Então balança um pouquinho, tá bom? Eu acabo balançando a mesinha aqui Vou tentar não balançar Mão leve Tchau 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 Então todos os cantinhos, tá? Aqui não tem problema que sai um pouquinho, porque depois vai cair a neve, então vai acabar, a gente vai acabar pintando ali mesmo Agora eu vou esperar secar um pouquinho, enquanto ela seca eu vou mostrar as casinhas que eu pintei, tá bom? Bom, a que vocês viram eu pintando foi essa aqui, ó Olha Olha Tá vendo? Essa aqui que eu pintei Coloquei uma guirlandinha aqui pra ficar bem bonitinha Fiz uma portinha Olha lá Aqui eu usei tronquinho dos galhos, tá bom? Essa foi uma Eu fiz de Natal e também fiz não Natal Essa aqui é não Natal, ó Eu fiz só uma água, né? O Vanderlei cortou Deu uma, vamos dizer assim, uma ajeitada nas madeirinhas, porque é sobra de madeira, tá? Então, cada uma é de uma madeira Essa aqui eu fiz um detalhe na porta Fiz um vaso, uns ramos A janelinha redonda Bem diferente, né? Olha que bonitinha Gostei muito desse vasinho aqui Fiz uma bem menininha, que é essa aqui, ó Essa cor de rosinha Olha que bonitinha Tá vendo a neve, os detalhes, ó Neve aqui, neve aqui Eu fiz uma guilandinha Dei uma pintadinha no telhado Eu pinto a lateral também Olha que bonitinha Essa aqui ficou bem menininha Aí a Samara pediu pra mim Mãe, faz uma aqui, a árvore de Natal Parece que tá do lado de dentro da casa Olha, eu fiz essa aqui Tentei pintar uma árvore O canto de uma árvore Coloquei esse detalhe na porta, né? Que é uma porta muito bonita de vidro E os galhinhos Olha que bonitinha essa aqui A neve caindo Começando a cair, ó Final de tarde, ó Começando a cair a neve Ficou muito bonitinho esse aqui Essa outra aqui ficou bem delicadinha, gente Olha Não é Natal É uma casinha mineira Fiz os tijolinhos A luzinha na entrada da porta Esse detalhe aqui já é da madeira Que é restos de tinta Lá dentro tá a luz acesa também As florzinhas aqui caindo Olha que bonitinha Ficou uma graça essa aqui Chaminézinha Essa outra também achei Tão delicadinha Olha o tamanhinho dela Bem pequenininho Olha lá Árvorezinha de Natal Esse aqui eu peguei Esse desenhinho Pela internet, tá? Olha aqui, ó Eu copiei da internet Achei bonitinho Pra fazer Eu deixei ela na cor natural E fiz os detalhes só E essa última aqui também Ficou bem bonitinha Bem counter, hein? Eu achei, olha Uma água só Com a chaminé Vermelhinha, né? Já a guirlanda Esperando o Natal Essa eu não quis colocar neve Achei que ficou boa assim Sem neve Achei que ficou bem delicadinha Beleza? Vamos continuar a nossa lá? Vamos Eu vou dar uma sombreada Vou usar uma cor Chamada sépia E eu vou dar uma sombreada Nos cantos dessa casinha Pra ficar Um pouco mais Ficar mais bonitinho Tirar o excesso da tinta aqui mesmo Aí eu vou dando uma sombreada Assim, sabe? Eu vou limpando o pincel Esfregando Tá vendo? Quando você faz um sombreamento Ela fica com mais profundidade Gente, não liga não Porque eu pra pintar Eu me sujo toda, tá? Usar um pratinho Um paninho Eu acabo usando a mão O braço Agora A gente vai fazer A porta Vamos ver Uma cor de porta Boa aqui Pra gente Será que uma porta Lilás Fica boa? É Vamos fazer uma porta Lilás Vamos ir bem Assim Diferente Na contramão Né? É assim que fala Vamos na contramão O que eu faço Quando eu tô pintando a casinha Eu imagino Eu já tô imaginando Duas janelinhas aqui Uma porta aqui no canto E aqui uma flor Então Eu vou fazer mais ou menos Aqui a porta Fazer uma portinha Quadrada Eu gosto de deixar um cantinho Eu gosto de deixar um cantinho aqui Sabe? Dou uma riscadinha Assim pra não me perder E agora eu vou entrar com A cor em si Tem um restinho de branco No pincel Aí já dá aquela Amenizada no lilás E que pode fazer Pode pintar Aí se você ver Que a cor Não preencheu totalmente Vem com mais um Espera secar um pouquinho Vem com mais uma mão Eu vou dar uma escurecida Eu vou dar uma escurecida nele também Essa tinta aqui, ó Dá pra dar uma escurecida Eu tô tentando fazer pra vocês Assim, direto, tá? Mas é bom deixar Secar Volta Pintar mais um pouquinho Pra ficar uma coisinha mais Um acabamento melhor, tá? É que eu quero Quando a gente tá gravando A gente quer gravar logo, sabe? Pra Ansiedade? Não Não é ansiedade Aqui, ó Tô aproveitando Que minha mãe tá Tá dormindo um pouquinho E eu vim pintar aqui pra vocês Olha que cor bonitinha de porta Diferente, né? Ficou bem Degladê Agora eu vou fazer As janelas Vamos usar esse mesmo tom Ou não? Não Vamos fazer bem colorida Vamos fazer Essa cor aqui, ó Pra quem quer saber A cor é mostarda O lilás é Lilás E esse aqui é a magenta Se eu não tô enganada Magenta Mas a pessoa quer reproduzir Do mesmo jeito, né? Aqui eu vou fazer Uma janelinha Eu já mudei Eu vou fazer Uma janelinha aqui Vou fazer outra Lanterninha aqui Colocar Aqui a janelinha Aí a janelinha, gente Pode fazer quadrada Redonda Um arco Vou usar a criatividade De vocês aí Eu vou preencher com um amarelinho mais claro no meio Eu vou usar o amarelo canário Espero que esse áudio tá ficando bom Porque eu tô gravando bem pertinho do microfone Mas eu não tô falando alto Os pincéis eu uso o que eu tenho, tá? Eu vou olhando na cara deles e vou usando Não tem uma numeração Que tão velhinho meus pincéis, sabe? Deixa eu dar uma ajeitada com esse mostarda Tá vendo que a tinta não tá muito seca? Ela vai mesclando Então o certo é esperar secar Tá? Coloquei um pouquinho de branco na ponta aqui, ó E eu vou fazer o cantinho Mão firme Ó Tá vendo? Eu limpo o excesso Aí a tinta fica de um lado só do pincel E eu coloco ele bem de pé E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto